Com vista a apoiar iniciativas juvenis ligados a projetos de agricultura e piscicultura, a Universidade de Likungo, delegação de Climane na Zambésia, em parceria com a União Europeia, realiza um primeiro foro juvenil da cidade de Climane, capital provincial da Zambésia. Boaventura Leixo, magnífico reitor da Unilikungo, disse esperar que os 50 jovens pré-selecionados para este evento esforçem-se ao máximo de modo a tirar proveito nos três dias em que serão dotados de conhecimentos relacionados com as áreas em que pretendem implementar no seu campo de atuação. O grande ganho deste tipo de exercícios é que todos saiam a ganhar, mesmo os que não tiverem uma premiação específica, no mínimo, tenham um aprendizado. Por seu turno, António Sancho, Benedito, embaixador da União Europeia e parceira da Unilikungo neste fórum, ora em curso na cidade de Climane desde esta quarta-feira, garantiu que a União Europeia vai financiar os três projetos das três organizações juvenis que forem apuradas neste mesmo fórum. Estamos a trabalhar muito no âmbito do apoio aos jovens, porque pensamos que há de ser essa força transformadora econômica, social e política para o país, porque há lá um potencial enorme que ainda não foi suficientemente bem aproveitado para o conjunto do país, com mais formação, com mais emprego, com mais oportunidades. Estamos a trabalhar também para um novo paradigma de crescimento econômico e de desenvolvimento mais sustentável. Por sua vez, Judite Mussacola, secretária do Estado na Zambésia, no ato da abertura do primeiro foro juvenil, saudou a iniciativa e disse esperar que o mesmo dê resultados positivos. Que prevê melhorar os conhecimentos na criação e gestão de projetos e tem como objetivos viabilizar os mecanismos de emprego, autoemprego e empreendedorismo juvenil na província. Quem também não poupou os seus elogios à iniciativa foi Manuel Daraúz, Edil Anfitrião. Para nós é motivo de alegria e até diria de orgulho o facto, primeiro, da Universidade Unilicungo ter conseguido atrair parceiros de grande envergadura, como a Embaixada da França e a União Europeia. O primeiro foro juvenil junta jovem dos 17 distritos da província da Zambésia numa primeira fase e decorre sob o lema empreender e inovar para uma produção sustentável. Crescense Fernando e Marcelino Voabilo, Kilimane, Zambésia.